Oi, amores! Tudo bem? No vídeo de hoje, eu vim mostrar um pouquinho pra vocês da rotina noturna do João Guilherme. Então, como que a gente faz essa preparação pra que ele tenha uma boa noite de sono. Pra começar, já se inscreva no canal, deixa o like, me segue no Instagram e vamos lá! Quando vai chegando umas 18 horas, eu já começo a baixar as luzes um pouquinho e falar um pouco mais baixo. Então, deixar a casa com menos estímulo. Já deixa um pouco mais escurinho, já não coloca musiquinha alta, não deixa muitos brinquedos daqueles que são mais barulhentos, sabe? Que tem música, barulho, luz, enfim. Diminua o estímulo já, pra ele começar a entender que tá ficando de noite e é hora dele dormir. Quando dá umas 19 horas, eu começo a fazer o ritual de sono dele, que eu falo. Então, a gente lê a historinha, fica mais calminho aqui no tapetinho da sala. E quando chega umas 19 horas, a gente vai pro ritual de sono propriamente dito. Então, a gente vai pro quartinho dele, que também já tá com a luz um pouquinho mais baixa. A gente tira a roupinha, vai falando bem baixinho e vai pro banho. No banho, eu deixo uma luz também um pouco mais baixa, já deixo uma banheira quentinha, é um ambiente mais relaxante. E pra isso, é importante também os produtos que a gente escolhe pra usar nesses momentos. E pra isso, tem uma seleção de produtos da Nid's que eu gosto de usar. Porque eu falei pra vocês, cada hora é um cuidado diferente com o bebê e pra cada hora tem Nid's Baby. Então, eu vou mostrar pra vocês o sabonete glicerinado, que a gente usa na hora do banho. Então, a escolha do sabonete que você vai usar no seu bebê é muito importante. A Nid's tem esse aqui, que é o de lavanda, que é o sabonete glicerinado. E o sabonete glicerinado de algodão. Ambos são feitos com 99% de ingredientes naturais, feitos pra pele do bebê, que é uma pele mais delicada, né? Ele respeita o pH natural da pele e eles são feitos pra serem usados mesmo desde o primeiro dia do bebê. Ele é aquele sabonete da cabeça aos pés, então isso facilita muito que você pode usar, lava o cabelinho também e lava o corpinho todo. São enriquecidos com extrato de calêndula e vitamina E e tem também a opção de refil, que é muito bacana. Então, a gente sai do banho, que já foi um momento relax, e vai pro quartinho dele, que já tá todo preparado, com as luzes mais baixas e com uma temperatura agradável. E aí tem um momento massagem, gente. Tudo de bom, né? Eu queria ser um neném. Ó, loção hidratante da Nid's de lavanda, que foi desenvolvida pra pele delicada do bebê. Respeita o pH natural da pele e ajuda a manter a barreira cutânea. Então, é muito importante a gente hidratar a pele dos nossos pequenos. Na fórmula, também tem a vitamina E, óleo de calêndula de oliva e manteiga de karité, que é excelente. Sem parabéns, sem sulfato, sem corante. Ótimo pra proteção da pele mesmo e pro momento massagem, que eu adoro usar. E a gente tem a opção do óleo hidratante corporal da Nid's, que tem o cheirinho de algodão. Que vocês viram que tem igual o sabonete glicerinado. Enriquecido com óleo de calêndula, amêndoa e vitamina E. Respeita o pH da pele, é testado dermatologicamente. Pode ser usado desde o primeiro dia de vida do bebê. E é bom que o óleo ajuda a segurar a umidade da pele. Então, ele diminui essa perda de umidade e auxilia na hidratação. Hipoalergênico. E, ó, 99% dos ingredientes são naturais. A Nid's tem vários outros produtos que eu amo. Eu sempre comento isso com vocês. E eu vou deixar aqui na descrição o link pra vocês experimentarem, porque vale a pena. E vocês conseguem encontrar nas farmácias Droga High e Drogazil. E também nos sites e aplicativos deles, tá bom? Os produtos são de qualidade excelente e um preço super acessível. Espero que vocês tenham gostado de participar um pouquinho comigo dessa rotina noturna do João Guilherme. Que é uma coisa que eu faço todos os dias. Desde o começo, desde o nascimento dele. E eu acho muito importante. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Um beijo e tchau, tchau. O saborete líquido glicernado Nid's Baby de lavanda foi desenvolvido pra pele delicada do bebê. Pode ser usado desde o primeiro dia de vida. Ele é enriquecido com extrato de calêndula e vitamina E. Respeita o pH natural da pele. E seus componentes em 99% são naturais. Disponível também em refil. E seus componentes em 99% são naturais.